O deputado Irã Barbosa do PT voltou a falar da situação dos professores do município de Neópolis Segundo o parlamentar, os trabalhadores da educação não estão conseguindo dialogar com o prefeito da cidade e decidiram ocupar a sede da prefeitura São em greve inclusive, vem tentando negociar os problemas que passam pelo reajuste do valor do piso pelas condições efetivas de trabalho, de oferta do transporte e da alimentação escolar e as questões não são resolvidas, o prefeito não resolve, não recebe De sorte que eles agora ocuparam a sede da prefeitura e eu ocupei a tribuna para reiterar o apelo que já havia feito aqui desta mesma tribuna para que o prefeito receba a categoria e negocie a sua pauta de reivindicação As estradas que dão acesso à cidade de Itabaianinha, segundo a deputada Janier Mota continuam sem infraestrutura e causando risco a quem trafega pela região Vários acidentes que têm acontecido no Rodonel Itabaianinha que precisa de poucas coisas, que é a sinalização e iluminação mas eu tenho certeza que o governador vai abraçar essa problemática A parlamentar também apresentou na tribuna uma indicação ao governo do estado para a criação do Hospital da Mulher Eu fiz a indicação hoje para que tenha o Hospital da Mulher em Aracaju que use a instalação onde era antiga e o dedo falcão que será uma benção e eu tenho certeza que as mulheres irão assim ficarem felizes e agradecer grandemente Ainda no pequeno expediente, a deputada Kitty Lima disse que quer mais informações sobre a possível terceirização de serviços do SAMU A gente percebeu que não existia um debate amplo as informações não batem a gente conversou, recebeu servidores do SAMU que estão preocupados com a situação não sabem para onde vão, onde vão ser realocados como é que está se dando esse modelo por que foi escolhido esse modelo por que terceirizar os dados apresentados pela gestão é um, por eles são outros a gente precisa debater, precisa de transparência e eu imaginei que o mínimo que a gestão Belivaldo faria era ter um debate amplo era escutar todos, explicar o por que foi escolhido esse modelo e a gente traz para essa casa esse debate já que eles não fizeram, a gente traz e reforça, a gente precisa ter um representante do governo Belivaldo, da Secretaria do Estado da Saúde para estar debatendo porque até agora a gente não teve confirmação que eles vão enviar alguém O deputado Rodrigo Valadares quer explicações da Companhia de Saneamento de Sergipe DESO sobre a cobrança abusiva nas contas de água de alguns consumidores O parlamentar sugeriu a instalação de uma CPI para investigar a estatal Estamos chocados com a notícia que recebemos lá da cidade de Porta Folha onde localidades estão há mais de 15 dias sem receber água em suas residências as pessoas estão numa situação de calamidade numa situação extremamente grave e juntamos com isso uma série de denúncias que nós recebemos de pessoas que têm contas que vêm em alguns meses extrapolando pessoas que pagam 100, 150, 200 e recebem em alguns meses mais de mil, dois mil reais e aí no outro mês volta para o normal e nada pode ser feito tem que pagar aquele valor exorbitante senão a água é cortada e as pessoas ficam sem aquele bem que é ultra essencial isso que está acontecendo em todo o estado de Sergipe não é uma nem duas vezes diversas pessoas nos mandaram as contas peço você também que está acompanhando pela TV Alese entre em contato com o nosso gabinete nas nossas redes sociais e mande se chegou conta para você exorbitante e depois no outro mês voltou ao normal tem coisa errada aí a gente quer investigar através da CPI da Deso E aí Obrigado.